Música Oi, vocês viram a Jigglypuff dos deuses? A melhor Jigglypuff de todos os tempos, cara É, cara, a vida não tá fácil pra ninguém, velho Vou te contar que eu tô meio ajoelhado a elétrica ali, velho Música Já que não tem ninguém assistindo mesmo, eu vou cantar, velho Ninguém vai ler, ninguém vai ouvir Ximã, cara, vai desenvolver pro Togamon aqui, velho É o melhor Digimon de todos Coloca Shakira, velho Shakira é da hora, velho Hips don't lie, velho Hips don't lie Melee don't lie Música Jigglypuff Jigglypuff Ximã Ximã Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pena que não voltou pra melhor partida de todas VOLTOU Calma aí Vamos streamar aqui essa parada É só transmissão aqui É que senão eles vão ficar cegos Vai ficar Caralho Oi Adivinha quem voltou Eu voltei Para o deleito de todos os Os malucos que estão assistindo Estou aqui no meu assento confortabilíssimo Na minha poltrona de rei da sala Comentando pra vocês A gente sofreu um ataque de DDoS aqui Pelos malucos maconheiros A gente não sabe quem que é Mas o bagulho tá louco Prontos Vai Começou a partida aqui a LOSER SAME Agora Yost Passou a SUPER SAMU E o suíço com esse Capitão Falcon Ai Feitou da Ridge ali mas Ela lançou aqui por trás Ai Não dá né King Lá Osралis Está pegadinhos Tre 받íssimas Algum Desưngem O Suíço sentiu o poder da intimidação Da SAME Ai Da Forja Ah, acertou o Shard Shot mentiroso. Tem um cara tossindo ali fora, né, socorro. É, mano, fez os barcos na Tuggeron, mas... O Captain Falcon conseguiu se aproximar ali. Com seus nerds infinitos. Tentou dar um up smash, mas o air dodge desse jogo dura 7 minutos. E aí o Yoshi conseguiu focar pro stage. Tô, ah, jogar só pro stage não é nem liga, velho, é só que ela vai ver o cara, então. Ai, mano, vai pro cara. Legalizar ela mesmo. Ah, tomou um edge guard de apetite. Com o copo do calcanharzinho de ferro. Agora eu não consegui defender direitinho, velho. Shard Shot. Precisamos com 168%. 165% agora. Qualquer coisinha ela vai falecer, velho. Ela nem conseguiu voltar pro stage. Que milagre, velho. Ela nem conseguiu voltar pro stage. Que milagre, velho. E aí, tomou as embaixadinhas ali, velho. Tomou as embaixadinhas pro joelho. Olha o que que vai acontecer aqui. Ah, conseguiu aquele tech dos irmãos, velho. Ah, não. De novo, cara. Jesus amado. Cara, o suíço tá tipo um médico com seus, velho. Entregando vidas de graça aí, velho. Ele passou duas vezes na partida, velho. Tá nervoso. Mas isso vai se recuperar. Ele vai se recuperar logo, velho. Ele vai ter que trabalhar muito, velho. Tentar 62% na sua cabeça ainda. E o Samus tá com 3, velho. O Samus tá desculpando todos os arsenals dela aqui, velho. Ele deu um front smash marocão. Tá dando... Ah, deu um foco aqui pra... Ah, mas não conseguiu voltar. Primeira vitória confortável aqui do Yoshi, mas é porque também o suíço você matou, velho. Agora ele vai ficar mais calmo nas paradas. Escolhi uma... Imagina a alegria que eu tô, cara. De ter a internet de novo. Falar com vocês novamente. Ixi Maria. Não, mas o capitão. O The Falcon aí, velho. Falco. Falco, Falco. É, velho. Os caras pirando ficam loucos aí, velho. E o de para todo lado, cara. Passamos nos seus lísseis. Foco nesse Laser Vai, fode aí. Então não sei porquê Ah, Pokémon Stadium fala um pouco nos Space Animals E eu acredito Mas quem me falou é a resposta Eu não lembro quem me falou, mas ele era a resposta Ah, deu a tira de aguardar de fundar no flash Sem chance para voltar E aí O cara não precisa riscar, dar um power shield Bem shiny, né? Tanks rolou Ah, ele tentou, velho Ele tentou refletir o bagulho Mas não deu muito certo Vamos ver quem está aqui com o nosso agora Os cara... Não, não, eu só falei Eu vi essa fase acontece, essa transformação Nada acontece, velho Nada acontece, velho Tô uma pica na cara Tô uma pica na cara Ah, situação de perigo aí Tô sem capu do... Tô sem capu do... Tô sem capu ali Errou o Abelade dos Brods Ou é isso isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara, velho O Yoshi virou um gol, hein, velho O dobro dá botas, né, queridinho Aí voltou pro stage O que importa é a vida mesmo? Acho que a porcentagem já tá tão alta que tanto faz Só O que importa é voltar Com a vida E o Yoshi vai de novo pra fora do stone, velho Conseguiu voltar Sem dano e sofrido E agora Ele está na posição de vantagem o Yoshi aqui, velho No stage Mas o... Se isso for... Não, eu não quero nem nada dessa bosta Que eu vou ter essa ideia aqui com sua cara, velho Foi exatamente isso que eu fiz Deixa eu atualizar o placar dos irmãos Vamos lá, velho A gente já tá aqui Vamos ver já Vamos ver as práticas Fazidinho aqui O que é o que ele disse? Não dá pra fazer Começar Não dá pra fazer Não dá pra fazer É o que ele disse Não dá pra fazer Não dá pra fazer A gente ainda toma Super Loser Samus, pra dar aquele hype na galera, das mais de 5 milhões de pessoas que vieram aqui no local de evento. E a Samu não tem isso na cara ainda. 2-0 suíço dos brother. Depois é o Salsa, velho. Agora... Vai ter que disputar comigo! Não, zueiro. Ficou igual. Olha, é a chance que eu sou aqui, tá? Tá, peraí, é verdade. É... Opa, não é essa parada aqui, né?